Dentro de poucos dias, celebraremos a Páscoa junto aos nossos cristãos da Terra Santa e aos peregrinos vindos de todo o mundo. Aqui em Jerusalém, o Senhor morreu e ressuscitou por nós. É diante do seu túmulo vacio que sentimos fortalecer a nossa fé e renovar a nossa esperança. O nosso principal compromisso, como frades menores da custódia da Terra Santa, é cuidar das pedras abençoadas e santas que são os santuários e ao mesmo tempo cuidar das pedras vivas que são os cristãos locais e os peregrinos. É nosso dever dar a todos a oportunidade de ver e tocar os lugares onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou por nós. São os lugares que nos recordam que é verdade o que os apóstolos nos anunciaram e o que a Igreja nos transmitiu ao longo dos séculos para dar sentido e plenitude à nossa vida. Tornar os santuários mais acolhedores, realizar atividades pastorais e sociais, é um serviço que fazemos com o coração em nome de toda a Igreja. Estamos também a serviço de uma Igreja ferida por tantos anos de conflitos e guerras, e agora também pela devastação do terremoto. Certamente que tudo isto tem um custo e grande parte desse custo é coberto anualmente pela coleta da Sexta-feira Santa e pela generosidade dos fiéis de todo o mundo, pela vossa generosidade. Nesta ocasião, nós, Fradas da Custódia da Terra Santa, nos fazemos mendicantes e recorremos à vossa generosidade para que a Sexta-feira Santa seja um dia de solidariedade universal, um dia em que os cristãos de todo o mundo abracem concretamente a Igreja Mãe de Jerusalém. Por favor, abra o vosso coração à generosidade e às vossas mãos à solidariedade. Graças à Tua ajuda, também nós poderemos continuar cuidando desta Terra Santa e de seus filhos. Graças à Tua ajuda, também nós poderemos cuidar desta Terra Santa e de seus filhos.